O Mazola declarou ontem que quando perdeu você, teve que mudar todo o esquema do esporte, jogar com três zagueiros, porque você faz essa função, tanto recompondo como destruindo e armando. Aumenta a responsabilidade do jogador quando houve um tipo de declaração dessa? Eu acho que o Mazola tem total confiança em mim. Eu acho que o que ele pede para mim fazer, eu venho fazendo, entrando como terceiro zagueiro e saindo para um golaje. Eu acho que a gente perdeu um pouco, eu ter machucado, eu já estava com uma crescente boa no entrosamento bom. Eu acho que foi isso que acabou eu ir mudando o esquema. Mas, graças a Deus eu estou voltando, estou sempre sento e espero contribuir com os companheiros nessa partida de amanhã. Você vinha num ritmo, vinha num entrosamento muito grande com os jogadores, sofreu essa lesão. Você volta diante de uma equipe que é muito veloz, pelo menos mostrou isso no primeiro jogo. O que preocupa essa situação, já que você está voltando de lesão, vem ainda naquele ritmo um pouco mais lento do que os outros jogadores? A gente sabe que o adversário é uma equipe qualificada, então a gente tem que estar preparado, talvez vai ser um jogo difícil, mas a gente está focado, já ligado que só assim a gente vai decidir esse jogo amanhã. Ah, meu Deus, eu não me lembro se você já, com a lesão anterior, passou tanto tempo assim no departamento médio, se isso realmente aconteceu, eu realmente não me lembro, eu acompanho você já há muito tempo aqui no Melano, já tinha passado tanto tempo assim no departamento médio, como fui agora, e que em princípio essa lesão não seria tão grave, eu não tenho medo de pensar, você sim. Como é que você se sentiu passar esse tempo todinho, vendo a necessidade do técnico mudar de esquema do time, para que possa, o time pudesse andar, você realmente é uma peça muito importante. Eu particularmente não acharia que ia ficar de fora esse tempo todo, eu acho que as salas não vieram e não esperavam, até porque quando eu venho a sair é porque a coisa é séria, então aconteceu, mas agora, graças a Deus, estou sempre sento e estou à disposição de uma pessoa, porque ele precisar de mim, estarei pronto para ajudar. Só para a sequência da pergunta, você se sente muito importante assim, a ponto do técnico mudar o esquema? Não só eu me sinto importante, como todos os jogadores são importantes, então, como eu disse antes, eu acho que todos os jogadores são importantes, e eu particularmente fiquei muito chateado por não estar ajudando, ter passado esse tempo presionado, mas agora, estou pronto. Você deu para observar a partida de ida lá em Belém, tem um teatro por de 4, é um meio atacante, muita velocidade, muito habilidoso, você já tem a recomendação do Mazona para estar esperto com esse jogador, ou até por conta da característica de muita velocidade que ele tem, ou apenas marcação por zona? Não, acho que o Mazona definiu ainda se vai ser marcação individual ou por zona. Acho que o mais importante é que a gente está focado nesse jogo, então, espero amanhã fazer um bom trabalho, e que a gente possa sair com um estado positivo. Amigos, você deve ter assistido a partida pela TV, certo? Qual seria a qualidade dele, você falou com essa de cada um, qual seria a qualidade do Pikachu? Um jogador agudo, jogador leve, que vem para cima, então, a gente tem que encontrar o espaço dele a todo momento, porque se der espaço, claro que ele vai crescer no jogo, e aqui, dentro da ilha, a gente não vai deixar isso acontecer. Hamilton, técnico do Paissandu é Vesceva, é uma competição que pode ter decisão por pênalti, você lembra alguma coisa? Ah, lembra, do M6. Achei lá, na verdade, a gente pode perder o pênalti, eu fui feliz e acabei não treinando o esporte no seu emissor. Será que, pelo que você treinou, se isso vier a acontecer, você vai ser uns escalados e vai ter essa felicidade de fazer outra classificação dessa vez também? Ah, se chegar o ponto de você ser isso, se for só me escalar, estarei pronto para fazer o mesmo. Ok. Se fala muito em Marcelino Dependência aqui na ilha do partido, e faz outra declaração para as horas, quando você saiu, encontrou isso na equipe, no setor defensivo, se criou também uma miltona dependência, você acha isso? Eu acho que a gente sabe que o Marcelino é um jogador interessiado, eu acho que a gente sabe que ele decide, então, todo jogador é importante. Então, eu creio que, independente de eu estar votando, eu acho que todo jogador está ciente e aqueles que vão entrar em campo tem que dar o seu melhor, alguém que possa conseguir realizar a positiva. Tem mais? Tem mais, Tem mais. Tem mais.